A CIDADE NO BRASIL Se estivessem brigando por uma vaga, seria muito Nova York. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é a Bowery, mas cadê o Dr. Michaels? Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR27, não? Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Inimigos. Mantenha o bagote. Que limita! Não é isso. Bem-vindo ao porto. Me larga, a gente resolve. É, claro que sim. Yuri, eu estou atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o Bafo do Diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele resolveu o Michaels. Deve querer esforçá-lo a produzir mais bafo do Diabo. Tenho que parar aquele caminhão. Ou tanque, ou sei lá. Aqui é a Sable International. Temos autorização para matar. Este é o nosso único aviso. Opa, opa, tem uma arma biológica aí. Todas as unidades. Como? Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis do nada? Piderman, afaste-se. Você está atrapalhando a operação. Foi mal, mas eu não aprovo a operação mísseis em Manhattan. Preciso me livrar desses caras. Por que você não iria aqui, meu Deus? Por que você não iria aqui, meu Deus? Por que você não iria aqui, meu Deus? Vamos agilizar. Os poucos estão certos. Algo perdido. Localizem. Ele está voltando. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores. Qual é a situação? Você capturou o liso? Tô tentando! Meu, o que é isso? O que tá fazendo comigo? Mostrando a nova perspectiva! O que é isso? Vou ser sincero. Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa... Persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena que tantos morreram. Sem nenhum herói pra salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria o sábado. Uma atitude inútil, no fim. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua condição. Norman se esconde em uma máscara de mentiras. Eu vou descer um e mostrar quem ele é. Coloque a máscara. Tome-se em um de nós. Valeu, mas eu despeço. De um jeito, Lutino. Você vai se juntar a mim. Todas as almas perdidas. As vítimas inocentes, que você não são. Ardyn, o sangue dele está nas suas mãos. Você pode deter, ósseo. A força que você já tem. Posso te dar. Seus cadastros ficaram na sargenta. E você não fez nada. Não posso salvar todo mundo. Isso não é real. Posso, sua verdadeira forma. Não posso salvar todo mundo. Tchau. Tchau. A Máscara. Não tenho o que despremer a Máscara. Pare! Não pode abandonar na escuridão, Martin. Você não pode. Você pode voltar para a Luz. Tchau. 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 Você está bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborn agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martin Li. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto. Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da canal e da Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Doutor Michaels? Como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do bafo do diabo. Aeroportos, pontos de ônibus e estações de trem se espalha como o vento desses lugares. Por que a Oscorp tá fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O bafo do diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais. Mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Aya por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. eu crio... Blonde Stanley Something! Hearthstone Something!